Ficou a ponteira na sua cara, a minha vida Passava cerveja, atrasava o açúcar Já me sentia assim Eu tenho uma doença que tem uma princesa Que acabou de entrar em aquela porta Fecha a porta Não entrando o sintoma O meu peito tá doendo Tomará que esteja infarto Se for amor eu tô venado Aí vai ser pior estrado O meu peito tá doendo Tomará que esteja infarto Se for amor eu tô venado Aí vai ser pior estrado Valeu, obrigado É pinga? Sim, o nosso sexo E aí, tchau? É cachaça, cachaça Cachaça Eu tenho uma doença que tem uma princesa Que acabou de entrar em aquela porta Fecha a porta E sabe o que é que ele sabe? Alguém se não tem uma princesa Aí sim, o meu peito tá doendo Tomará que esteja infarto Se por amor eu tô venado Aí vai ser pior o estrado E o meu peito tá doendo Com aracepado Se por amor eu tô venado Aí vai ser pior o estrado É isso aí Aí vai ser pior o estrado Aí vai ser pior o estrado Aí vai ser pior o estrado